Bom dia, bom dia, galera. Bom dia, caçadores de mitos. Nós estamos saindo aqui, galera, de venda nova do imigrante. Nós vamos... Hoje nós vamos... Hoje nós vamos trabalhar na... Hoje nós vamos trabalhar na região da terra dos tropeiros. Vamos trabalhar com a equipe lá de... De Batiba. Lá é... É minha terra, né? Praticamente não trabalho naquela região lá. Infelizmente a empresa não me manda muito pra lá. Não sei se tem algum motivo. Por eu ser da região e tal. Pra não ter afinidade, talvez, com o pessoal de lá, né? Pra não ter que... Sei lá. Eu conheço todo mundo. Na verdade, eu conheço todos os colaboradores da empresa, né? Pra quem não sabe, eu... A gente tá chegando agora no canal, né? Nós trabalhamos com... Com prevenção de acidentes, né? Trabalhando com o TEC de segurança. A gente trabalha com uma empresa de energia aqui do estado do Espírito Santo. A empresa que eu trabalho é uma empresa terceirizada. E ela presta serviço pra EDP, que é uma energia de Portugal, que é daqui do Espírito Santo. A minha parte mesmo, a gente faz um trabalho de prevenção. A minha função aqui na empresa é... É voltada pra performance da equipe. Saber o que que ela... Por que que ela tá demorando, às vezes, de executar uma atividade. Saber por que que... Às vezes, não tá rendendo. Às vezes, o problema não é nem a equipe. O problema pode ser... É... Talvez a... A rota que a empresa manda pra eles fazerem. Então, a gente vai ter a equipe... Pra saber se tá tudo ok. Se tá tendo um bom diálogo entre os colaboradores, né? E a gente... Troca a ideia. É bem legal, cara. Bem... Bem... Bem top a função. A minha área de atuação... Ela pega aqui... A mais a parte sul aqui do estado. A gente trabalha... É... É eu e um outro parceiro. A gente anda... Separado, né? Cada um vai pra uma região. A gente pega... A gente pega... De Guarapari... Temos a equipe Guarapari... É... Maratais... Cachoeiro... Alegre... Castelo... É... Iuna... Ibatiba... Venda Nova... Que é a sede... Ó... Que a sede... É... A sede não... É a base... desse território temos Afonso Cláudio e e Marechal Floriano que pertence a esta base de venda nova mas nós temos base a empresa tem base em Tarana que é a sede tem base em Aracruz, tem base na Serra, tem base na aliás, na Serra não tem base, tem muitos colaboradores lá, mas pertence a base de Aracruz se não estiver enganado e tem base em Nova Venecia e Barco de São Francisco se não estiver enganado é bem grande a empresa a empresa que a gente trabalha aqui que eu estou trabalhando ela pegou esse contrato tem pouco tempo acho que 3 anos que eles pegaram o contrato parece que a história que a gente escutou lá que a empresa tinha até pouco tempo atrás cerca de 200 funcionários e hoje aí passa de mil depois de um tempo aí ela pegou bastante contrato em várias regiões eu gosto bem de trabalhar aqui na empresa é uma empresa que paga direitinho é legal sabe, toda empresa tem um lado bom e um lado ruim, né mas eu gosto de trabalhar aqui eu acho legal aí nesse nesse espaço de tempo aí eu arrumei um tempinho pra gente poder estar gravando esses vídeos aí das estradas que a gente roda muito, né roda muito apesar de eu até falei aqui em alguns vídeos a gente coloca somente alguns trechos aqui de onde a gente vai passar mas a gente a gente vai nas equipes, né e elas cada um tem função quando você vê aí alguma equipe aí algum carro de de energia aparentemente são todos iguais mas cada equipe tem seu tem sua função tem equipe aí as caminhonetes principalmente se você ver uma caminhonete ela vai ser aí uma equipe de plantão o que o plantão faz? mas ela geralmente ela cuida das emergências por exemplo faltou energia aí quando você liga lá no 0800 geralmente quem vai aí vai ser uma equipe de plantão aí geralmente alguma chave que abre que é a banana que a gente conhece no linguagem das antigas a banana abriu abriu aí provavelmente pode ter sido algum problema que aconteceu que fechou curto nas fases e acaba desarmando aí se você perceber que ela vai e volta né é porque ela tem um procedimento que acontece lá que ela não consegue voltar a energia aí depois tem outras equipes lá tem uma equipe que ela faz só troca de medidor tipo assim aqueles medidor antigo que era de ficava girando aí agora tô trocando tudo pros medidor mais moderno então tem uma equipe que ela só faz isso ela chega lá troca o medidor tô sacado aí tem uma outra equipe a gente fala que é comercial o que que ela faz ela ela essa equipe ela tipo assim você tá fazendo uma obra e precisa de depois precisa de uma energia lá aí geralmente é essa equipe que vai lá ligar essa 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 energia aí tem lá por exemplo é ela também faz mudança de medidor mas por exemplo você botou energia solar na sua casa aí ela você tem que trocar o medidor botar um medidor específico aí essa equipe vai lá pra botar esse medidor específico entendeu só que com isso todas as equipes ela tem um tempo determinado pra executar a atividade você pode ver que quando os carros chegam se ele não estiver fazendo esse procedimento tá errado eles tem que chegar parar o carro aí você tem que colocar um calço dois calços nas rodas as duas rodas tem que tá calçado aí eles tem que passar uma fita colocar os cones em volta do carro passar uma fita em volta do carro e colocar as banderonas esse é o primeiro procedimento que eles tem que fazer aí depois eles tem que é um protocolo isso aí é obrigação deles fazer se eles não fizerem isso e chegar aí ou um outro parceiro alguém chegar lá e não tiver cumprindo esse procedimento eles são penalizados aí eles chegam lá depois eles vão fazer um APR análise de risco preliminar análise preliminar de risco na verdade né aí o que acontece eles tem que fazer essa análise de risco o que que é essa análise de risco por exemplo aí voltando aí galera aí a gente estão recapitulando aí eles tem que parar o carro aí chegou lá no local viu lá que é aquele local onde eles tem que ir né que às vezes pode ser que bate errado a coordenada é parou o carro colocou os os calços colocou os cones colocou a faixa de sinalização colocou as banderolas aí eles vão fazer análise de risco preliminar né ou análise preliminar de risco o que que é essa análise de risco preliminar que eu tava falando é você vai é é chegar no local você tá tudo limpinho tipo você tá na calçada mas a calçada tem algum desnível na calçada tem alguma coisa que pode ele escorregar ali e tal ele tem que colocar lá na PR a PR ela vai fazer uma pergunta de tudo quanto é coisa que ele tá vendo ali no local é uma é um é meio que automático mas eles perguntam se o suporte tá em condições de uso se não tiver eles não podem subir se é onde eles estão executando lá tá tudo certinho é não tem nenhum animal pro sonhento tipo cobra ou uma aranha ou alguma coisa que pode atrapalhar eles porque se tiver eles não podem executar eles tem que interromper tem que chamar alguém é responsável pra tá tirando aquele bicho de lá então tipo assim é uma análise você vai ver assim eu posso executar essa atividade eu posso fazer é isso aqui ela ela vai gerar algum risco pra mim então tipo assim é esse é o é o meu trabalho é o trabalho dos outros colegas é saber se eles estão fazendo isso aí por quê por que existe isso existe isso é porque já teve muitos acidentes não só na nossa empresa graças a Deus no caso não acontece mas assim acontece também mas no passado como a gente é natural nosso né galera a gente que não tem esse conhecimento essa essa não tem assim rigor em fazer as coisas por exemplo você vai usar uma maquita você pô você sabe que você tem que estar usando um óculos alguma luva alguma coisa pra te proteger mas você não usa entendeu você não usa então aqui não ou você faz certo por quê alguém já se machucou no passado por isso então tipo assim hoje é pra pra que a próxima pessoa não ser acidente não não tenha esse problema aí você você cria procedimentos pra que não aconteça mais problemas entendeu então é é por isso que que tem esses procedimentos e infelizmente galera aqui na empresa existe um procedimento que é chamado 10 regras que salvam vidas é o que que são essas 10 regras que salvam vidas são regras implementadas é pela empreiteira que se você é descumprir essas 10 regras que salvam vidas você infelizmente vai ser desligado da empresa você pode ter 20 30 anos trabalhando na empresa mas se você descumpriu com esses procedimentos você vai ser desligado da empresa o que é risco de altura risco do choque elétrico tudo você tem procedimentos se você descumprir qualquer procedimento desse você já era não tem choro eles não vão estar não tem como cara então por que você por exemplo aconteceu esse dia agora para trás chegou um colega numa equipe a equipe por exemplo para colocar uma escada no porte a gente fala bater a escada no porte ele tem que amarrar a escada pelo meio ele tem que amarrar a escada lá em cima geralmente ele vai ele vai ter uma chamada linha de vida é uma linha que ela pega no porte passa em cima no porte pega no meio da escada e desce até embaixo amarrado no pé da escada ela fica ela fica fixa ali aí no peito dele tem uma coisa chamada trava-quedas esse trava-quedas fica no peito dele ali se acontecer dele cair aquilo segura ele ele trava a queda dele ali por isso o nome trava-quedas e aí a equipe chegou no local e isso ele tem que estar com o cinto paraquedista todo equipado eu tenho vídeo aqui no canal logo nos primeiros vídeos eu até cheguei a colocar aqui vídeo deles trabalhando em altura e tal depois eu até dei uma parada a empresa até me chamou ah tu vir lá seus vídeos e tal e tal legal é mas aí como eu não não quis muito mais postar vídeos sobre isso aí eles pediram pode continuar postando não tem problema e tal aí eu não sei eu fui não postar tanto é que eu falo ah vou gravar vou gravar eu acabo não gravando porque não sei fiquei com medo de gerar alguma repercussão alguma coisa é eu vou voltar a postar qualquer hora desse até postei nas outras redes sociais deu bastante engajamento eu quero até pegar esse gancho para falar com vocês de uma seguinte situação por que que eu comecei a gravar esse tipo de vídeo falando da segurança do colaborador e altura o que que acontece o eu vi um vídeo de uma pessoa que circulou no meu tiktok uma época que eu estava vendo o que acontece o cara foi bater escada no poste é um cara que mexe com a internet você pode ver que a maioria das pessoas que mexe com a internet não cumpre procedimento e aonde tem os maiores acidentes esse cara de internet ele bateu escada no poste e estava subindo e a gente tem uma no poste a gente tem a baixa tensão que é o cabo que fica mais abaixo do poste e tem aquele cabo que fica mais acima que fica por cima de tudo que é a alta que a gente fala então o cara bateu a escada na baixa tensão e ela fica geralmente a ancoragem da internet ela fica um pouco abaixo um pouco abaixo da baixa tensão só que eu sei lá porque esse cara foi bater ancorar a fibra dele ou sei lá o que foi fazer perto da baixa tensão gente vocês podem observar num poste que tem vários conectores várias porcelana lá a gente fala isolador lá naquele porte quando o nosso colaborador vai subir ele é obrigatório até com a escada amarrada no meio amarrada em cima lá no topo pra escada não rodar tem esse trava-quedas que eu tava falando pra vocês e aí o que que acontece e aí galera falando sobre o que eu tava falando sobre o cara da internet que eu vi o vídeo né que que me gerou a gravar alguns vídeos falando sobre segurança é o seguinte o cara da internet ele foi bater o porte a escada no porte e como eu tava falando tem a questão da baixa tensão ele colocou a escada é não sei se ele foi amarrar o topo da escada ou alguma coisa que ele foi fazer o que que aconteceu é no isolador daquilo que eu tava explicando pra vocês eu vou tentar fazer um vídeo bem específico sobre esse isolador essa parte do porte pra vocês tomam cuidado o que que aconteceu ele encostou em algum lugar e sofreu uma descarga elétrica tão forte que ele apagou ele apagou em cima do porte e aí ele começou a ele começou a pegar fogo a roupa dele começou a pegar fogo e tal e aí geralmente o pessoal que mexe na internet tava trabalhando sozinho nesse dia nesse vídeo tinha uma outra pessoa junto com ele e o cara botou a mão na cabeça e ficou desesperado e tal e aí cara ele começou a mexer na escada o rapaz tava embaixo que ele correu risco também porque se em cima tava em curto dele ter botado a mão na escada mão nua ele também provavelmente poderia receber a mesma descarga que ele tava recebendo o colega dele tava recebendo lá em cima ele começou a fritar literalmente ali o rapaz coitado e aí ele pegou começou a balançar a escada pra tentar tirar o cara de lá acho que Deus falou assim cara não é essa hora o cara acordou ele tava desmaiou no caso ele voltou conseguiu descer da escada aí os caras depois eu não teve não consegui saber da parte final mas eu vi eles apagando ali o fogo no cara ali tal então eu não soube da história desse final pra saber o que aconteceu mas se esse cara sobreviveu e ficou bem foi um milagre um milagre que ele subiu que ele recebeu uma descarga bem forte pra você ter noção pra ele ter começado a pegar fogo e a roupa dele pegando fogo imagina a quantidade do choque então tem que tomar muito cuidado quando você for subir com a escada no porte e encostar em algum lugar que não está isolado depois que ele subiu lá em cima ele vai passar o talabate o trás do porte pra ele se acontecer alguma coisa ele não cair também como tem o trava então ele tem duas opções pra ele não cair tem o trava-quedas e tem também o o talabate o que que acontece ele fez isso aí aí o que acontece quando ele vai subir isso aí ele tem que colocar uma manga do pescoço dele pra baixo chama manga isolante essa manga é testada duas vezes por ano e aí a gente quando a gente vai lá a gente acaba olhando pra saber se tá tudo certinho não tem um furado não tem um rasgado porque aquilo ali é um é primordial pra segurança dele ele tem uma luva de borracha que ele coloca na mão e em cima aí é claro que você for mexer com ferro alguma coisa a luva de borracha vai rasgar aí tem uma luva que você coloca por cima da luva de borracha que a gente chama luva de cobertura e aí ele tem um capacete o capacete também é contra choque choque e arco elétrico tem um óculos de proteção que é que protege bem também inclusive esse óculos é caro pra caramba tem um óculos aí nós temos a luva a manga né e a roupa deles também é uma roupa própria pra isso entendeu galera não que é contra choque mas ela se tiver algum fogo alguma coisa ela vai proteger o colaborador beleza então olha só a quantidade de proteção que eles tem eles tem que estão usando e muitas vezes não usa aí o colega chegou que eu estava falando e o colaborador não estava utilizando a linha de vida que é uma corda que pega no meio da escada vou tentar fazer um vídeo sobre isso uma hora ela pega no meio da escada vai lá em cima passando a roldona lá em cima na ponta da escada e pega no pé do poste então ela está presa aí os caras estavam sem luva e sem a manga cara infelizmente aí entra nas 10 regras que são ouvidas que eu estava falando porque são procedimentos que impactam direto na vida do colaborador porque se ele sofrer qualquer descarga ali é fatal não tem como ter perdão é porque o choque galera vocês sabem se você tomar um choquezinho lá na tomada que é de 120 ou 110 volts lá você você toma um susto imagina você tomar um porradão lá de 2 mil volts lá não tem como cara não sobra nada quem conseguiu voltar e se você ter tomado uma descarga dessa aí conseguiu sobreviver amigo você pode ter certeza é um sobrevivente que infelizmente não vai conseguir fazer mais nada na vida dele eu pra ser sincero sou não sei de história de gente que sofreu uma descarga elétrica e se sobreviveu ficou normal novamente eu não conheço se vocês soubessem deixem aí nos comentários não estou falando por mal tá galera isso aqui infelizmente não é difícil a pessoa ter uma segunda chance tá difícil então galera se vocês verem aquele transformador aquele bicho bruto lá cara fica longe daquilo não chega perto aquilo ali é perigoso isso muito perigoso você não tem noção do tanto que é perigoso se vocês quem trabalha com internet talvez esteja vendo esse vídeo tá falando chegou até você cara não chega perto daqueles cabos que estão perto ali do da da baixa ali não chega perto aquilo ali qualquer ponto ali uma 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 cinta que tiver ali um isolador aquilo ali cara pode ter um ponto de energia inclusive inclusive dependendo de como tiver o porte se tiver algum defeito alguma coisa lá até o porte pode estar com corrente elétrica eu já vi gente já que tomou um choque descarga elétrica em corrimão de passarela alguma coisa assim que alguma coisa deu errado algum fio algum lugar tá encostando que às vezes não é visível chegou até ali beleza galera bom eu vou ficando por aqui se você se identificou com o vídeo aí deixe no comentário o que você achou muito obrigado por ter chegado até aqui não se esqueça de se inscrever no canal de me seguir nas redes sociais eu tô sempre postando aí os locais onde eu tô indo fazendo em tempo real o que eu tô fazendo muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo tchau